Giro Esportivo E aí galera, segue o Giro aqui pela Tupi Terminamos no FM 96,5 pelas nossas plataformas digitais Você continua seguindo o Giro E a gente continua falando em relação ao Fla-Flu de domingo Que clássico maravilhoso é esse? E lembrando que o Mengão é o líder do Brasileirão Continua líder, hein Beto Júnior? Que peso é esse do Mengão, hein Beto Júnior? Tá pesadíssimo Senna, o Flamengo tá muito bem na competição O Flamengo mesmo com desfalques, mesmo com cansaço Já que o Jorge Jesus não é muito a afeição dele de poupar Ele bota os caras pro combate E isso tem logicamente o resultado E o Flamengo a gente viu, foi claro na última rodada O quanto tá pesando, principalmente com os desfalques Mas na liderança tudo, acho que tudo ameniza Quando os caras voltam lá pro treino Relaxa, olha pra tabela Olha a diferença que tá pro segundo colocado Acho que isso dá uma tranquilizada E como o próprio Jorge Jesus falou Quinta, sexta, sábado pra descansar E domingo pra correr A galera tá na expectativa pra saber qual Flamengo vai pro campo Me parece que é o melhor Flamengo possível Só que o melhor Flamengo possível não quer dizer que seja o time titular Eu acredito que o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro estão de volta É um fato Agora, já ouvi uma história de que E o próprio Jesus falou isso na coletiva Olha, se o departamento fisiológico falar Jesus, fulano tá perto de estourar, ele vai poupar Aí eu acho que nesse, vamos dizer assim, nesse quesito Quem tem mais risco de ser poupado é o Gerson E o Pablo Mari, que tão jogando todas e não são poupados Agora, quem tá no prejuízo é o time do Fluminense, né? Sofreu um revés para o Atlético Paranaense Não era esperado, pelo menos, pela galera tricolor O que vai ser do Fluminense no domingo contra o Flamengo? É, a gente tá aí na expectativa, né? Porque o time do Marcão já mostrou duas faces, né? Tem aquela inicial, que ele conseguiu vencer do Grêmio Ele conseguiu vencer os jogos que estavam acontecendo Ele no início ainda era o interino, depois já efetivado Foi naquele embalo, até porque o Osvaldo não tava agradando nem um pouco Então o grupo também deu aquela aliviada e venceu Ou é o Fluminense na derrota, né? Pro Atlético Paranaense, que já começou num gás tremendo Depois foi baixando, baixando, baixando e baixando E o time acabou muito mal, perdendo o jogo Tem um detalhe também do JP, né? Do João Paulo João Pedro, perdão Que tá no jejum aí de gols Recebeu o Vaé Vaiado pela galera Não só ele, o Ganso também, né? Exatamente, é, o Ganso... O Ganso é normal, receber o Vaé é normal Agora, o garoto, a torcida tem que saber que Aquele resultado do João Pedro no início Quando ele começou a entrar, fazendo um monte de gols E esse agora Isso é normal pro garoto jovem como ele Dezesseis, dezessete, oito anos Você vai oscilar, isso aí é natural Então, acho que é bobeira pegar no pé do garoto Vaiar e tudo mais O Ganso, a gente já sabe, né? A galera tá com o ranço do Ganso Porque, primeiro lá atrás Ele chegou com aquela pompa de que ia resolver E é, pô, lerdinho, lerdinho E depois tem todo aquele episódio De mandar o técnico pra cá, pra lá Mandar, eu vou pra cá Vai comer tomate cru A galera tá pensando assim Se ele tá com essa bronca toda aí Eu não me tiro, então tem que resolver E ele não tá resolvendo, então a cobrança vai em cima dele, né? Eu acho até em relação aí ao placar aí dos últimos jogos do Fluminense Tenho que agradecer também ao Muriel Porque é o goleiro que tem dado certo ali para o Fluminense Agora, não tem culpa, né? Lógico Tomar gol não é próprio dele É a defesa do Fluminense, cima do Fluminense Que não tem dado contra do recado Se você fica dependendo de defesas E defesas difíceis do seu goleiro É porque a sua zaga, o seu sistema defensivo não tá conseguindo proteger Então assim, num jogo O Muriel faz milagres No outro também Vai ter uma hora que o cara é ser humano Uma hora a bola vai entrar Você tem que arrumar a sua defesa O adversário não pode ter tantas chances claras Como vem acontecendo Mesmo nas vitórias do Fluminense Como você bem citou O Muriel tava saindo como destaque Porque tava chegando muito a bola Eu lembro muito bem, mas é aquele time Ele teve umas três saídas desse último jogo agora Que caso não fosse esse O Fluminense tomaria de goleada, né? Exatamente Porque o Atlético mesmo Sem ter muito tesão no jogo Mas é um time melhor que o Fluminense Quando ele resolveu entrar na partida Ele resolveu E resolveu com o Madison Que é a reserva do Atlético É o Madison Fez dois gols Eu ia lembrar o quê? O time do Fluminense Campeão brasileiro em 2012 Teve o Cavalieri como um grande goleiro da competição E o Fluminense Acabou aquele ano Com uma defesa elogiada Mas quando você ia olhar Ah, o Cavalieri fazia pelo menos Cinco defesas difíceis por jogo Então a defesa não tava bem, né? Porque se tinha O último homem que tava salvando Uma defesa bem armada É aquela que o goleiro é pouco Acossado Ou uma ou outra Cinco todo jogo, não Então é isso que acontece agora O Marcão tem que ajeitar isso aí Até porque o nosso companheiro aqui O Gerson Carrematinha de Ouro Já tá chamando ele de Marquinhos É verdade É verdade Tá diminuindo A gente só lembrando em relação ao goleiro Muriel Atenção, hein, Tite Por favor, hein Eu sei que você tem visto aí Os jogos, atuações do Muriel Não convoca ele pra seleção brasileira não Porque senão Vai prejudicar muito o Fluminense Deixa o Muriel em paz, hein Passei o recado pra ele já É Eu acho que o Muriel ainda não tem nível de seleção não Mas é bom você dar o recado mesmo Porque o Tite convocou o Marcinho do Botafogo, né? Tá certo Bom, o Betchura A gente tá ficando por aqui Tá terminando o Cego Giro Galera, obrigado mais uma vez aí Pela sua participação Temos juntos aí Fla-Flu Pelo que joga o Flamengo Na minha opinião 2x0 pro Flamengo É, eu acho que o Flamengo vence também Vou contigo 2x0, 2x1 Exemplo lá cá Gabigol Marcando o Zinho É, eu acho que vai ter gol de Gabigol Tá certo Tchau, galera Valeu Tchau